O CIGANTO CERCAR UM BOSQUE NÃO HÁ TEMPO A PERDER Quem está aí? Você está diante de Claire, agente secreto do reino do sol Eu sou Bruno, agente secreto do reino da lua É LOBO! LOBO! O bosque está em perigo, precisamos dos Perlings Nós? Não tem nós A rainha da lua me contou que a união dos Perlings é capaz de criar a maior energia de todas E só a força deles pode deter os gigantes Só os Perlings podem salvar o bosque Vem logo No reino do sol, a gente pode ter tudo Ninguém engana um urso do reino da lua Você precisa contar onde estão os Perlings Fruto Sabiário E vocês? São amigos? Tchau, tchau.